Nesse vídeo, eu comprei o passe de batalha na minha nova conta no Bad Ours do Block Man Go! Chega de enrolação, vamos comprar então aqui o 288 G-Cube, cara, let's go, meu Deus do céu! E boa, galera, conseguimos liberar o VIP do passe de batalha! Coletar tudo, hein, mano? Olha isso aqui, galera, deixa muito like nesse vídeo, olha quanto íntimo a gente tá ganhando aqui no passe de batalha, mano, cê é louco! E o mais legal de tudo, galera, é que basicamente a gente tá level 44, então dá pra gente zerar esse passe de batalha muito suave, cara, muito suave mesmo! Vamos vir aqui nos baúzinhos e tudo mais, cara, basicamente a gente tem dois baús de diamante grátis e sete rodadas grátis aqui também no baú normal, então vamos girar isso aqui, calma aí, vamos que vamos, tem que vir coisa boa aqui pra nós! Caraca, tem 208 chaves, mano, eu vou abrir, não sou bobo nem nada, vamos abrir, vai que vem coisa boa pra nós aqui! Meu Deus, Shura 3, galera! Boa, galera, conseguimos primeiramente nosso conselho, nosso Shura 3! Ixi, quase que vem coisa boa, quase! Vamos comprar chaves, sobrou alguns recubes, é, deu pra comprar umas paradas aí e tudo mais, vou comprar esses bilhetes aqui, vou vir aqui em chave também, tá ligado? Tipo, basicamente eu venho aqui e compro, ó, tudo deu pra comprar aí 168 chaves, vamos dar mais uma rodada assim, e agora a gente abre de novo aqui normalzinho aqui, galera, vamos que vamos, né, mano? E é isso, cara, pegamos runa pra caramba! Vamos equipar nosso primeiro pet da nossa conta aqui, o Brigão, olha que legal! Efeito de espada, vamos equipar isso aqui também, a lâmina fusão, galera, olha que top! Temos a sombra também, né, cara? A sombra também é bem legal, que é por tempo limitado, a flecha aqui a gente já tá equipada, as pegadas a gente ainda nem liberou, né? Porque basicamente, tipo, a gente tem que upar, e eu quero dar uma olhada agora aqui nas minhas runas, né, mano? Eu não sou bobo nem nada, vamos vir aqui, conselho, olha que coisa legal, cara, vamos vir aqui no ataque! A gente tem um dano de espada, mano, muito forte, dá pra gente tirar esse aqui, cara, tipo assim, colocar essa espada, tá ligado? Dá pra gente tirar esse aqui também, colocar literalmente esse taxa de golpe aqui, pronto, mano, vamos deixar assim por enquanto. Na defesa, a gente não ganhou nada muito demais aqui não, galera, tipo, ah, que droga, cara, habilidade a gente também não ganhou muita coisa legal também não, tipo assim, shura level 1 a gente já tem. No recurso, a gente também não ganhou tanta coisa assim, muito top. Dá pra gente vir aqui, mano, basicamente colocar isso aqui, então, pronto, tá? Então, ó, 6 ferros, tira esse aqui, tem mais um aqui, boa, tira esse aqui, tem mais um aqui, beleza, fechou, mano. A gente também equipa esse aqui pra gente começar com um bloco de lã também, mano, é isso aí, a gente vai nascer com 3, 6, 9 ferros e 4 blocos de lã. Caraca, mano, comprou um passo de batalha aqui, já demos um upgradezão aqui na conta, hein, véi? E fora os itens aqui que a gente ganhou também muito massa, tá rolando também esse evento aqui que a gente consegue pegar runa de espada level 3. Mano, é ggzinho, galera, é ggzinho mesmo, mano. A gente vem aqui, coleta aqui mais uma arca de diamante, mais uma runa de espada que vem aqui no baú. E, uou, lingote de gold, mano, assim, pra gente começar com gold. Nossa, crítico, mano, cê é louco! Caraca, galera, tá vindo coisa muito top aqui, velho. Vamos tirar, então, assim, essa taxa de golpe que a gente acabou de colocar, vamos colocar ela aqui, vamos tirar também essa aqui, colocar aqui. E, mano, olha isso, cara, já tô level 44 de runa. Tamo forte pra caramba na nova conta, pessoal, sem sombra de dúvidas, mano. Esse de nascer com 2 golds eu nem quero porque, tipo, sei lá, não sei se compensa por enquanto, tá ligado? Porque, tipo assim, vamos nascendo com ferro quando a gente tiver mais esse negócio de lingote de gold, aí tudo bem. Sobrou algumas chaves aqui pra mim, vamos abrir, vamos abrir e, uou, gg, galera. Vamos jogar agora a nossa moda ranqueada. Ah, e lembrando, né, gente, o panda aqui de level e tudo mais, a gente já quase level 7, a gente ganha mais runa, mais baú e vai ganhando as paradas aqui, mano. Então isso é muito bom. E no modo ranqueada também, né, galera? A gente consegue mais 50 chaves aqui. Caraca, mano, vamos lá abrir baú, velho. Tcharam, vamos vir aqui. Gapessugas. Ah, Gapessugas level 2, mano. Eu consegui Gapessugas level 2, galera. Cê tá louco. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, velho. Vamos vir aqui. Tira isso aqui. Tira esse roubo de vida aqui e bota isso aqui, mano. Cadê? Gapessugas level 2. Boa, galera. GG, mano. Que coisa top, velho. GGzinho. Mano, eu tô muito poderoso. Quero muito testar minhas runas. Vamos jogar então aqui no modo ranqueada. Não, sério, dá muito like nesse vídeo, cara. Compensou muito ter comprado esse passo de batalha. De verdade, galera. Como eu sou a partida aqui, mano, eu tô muito empolgada nessa conta nova. Vocês não estão entendendo, cara. Acho que de verdade, mano. Eu sei que eu já criei bastante conta, só que essa aqui é uma conta que eu tô muito empolgado de jogar nela e tudo mais. Eu tô curtindo muito o feedback. Então eu continuo deixando o like nessa conta aqui, né? Nos vídeos dessa conta. É muito importante, tá, galera? Pra eu saber o que vocês querem e querem que continue a parada aí, demorou? Vamos vir aqui. Boa, arrumado esse ventale. Mano, GG, mano. Vamos partir pro rush aqui. Tava um cobizidinha na cama. Olha que coisa legal. O top que a gente ganhou bastante em MVP, mano. Também a gente ganhou bastante benefício aqui no jogo. Então, nossa, vai dar muito bom isso aqui. Cara, na moral, velho, eu tô muito feliz nessa conta, velho. A pessoa ganhou dois, mano. Cê tava louco, parceiro. Cê tava louco. Deixa eu vir aqui. Boa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, imagina, imagina, velho. Eu consigo deixá-la no nível da minha conta, cara? Leva 81 de runa. Cê é louco, cara. Vai ser muito zica, vai ser muito zica. Vai ser top mesmo, juro, galera. De verdade. Deixa eu vir aqui. Calma, matei. Nó! Desenha a taxa, velho. Que da hora. Pera aí. Boa, beleza. Conseguimos quebrar aqui. Vamos lá, velho. Vamos vir aqui. Pera, 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 pera. Tem esse cara aqui, ó. Calma. Boa. Belezinha. Tamo com chura, velho. Tamo com chura. Nó! Eu dei uma pancada no cara muito forte. Pera aí, time aqui. Nossa senhora, tá funcionando muito isso aqui, velho. Olha o crítico que tá dando, cara. Cê tá maluco. Olha isso. Caraca, velho. Minha conta tá muito forte. Não, é imbatível a minha conta nova, cara. Não dá. Minha conta nova tá muito poderosa mesmo. Ah, velho. Esse vídeo aqui merece muito like, galera. Compensou muito esse passe de batalha, velho. Eu juro pra vocês, mano. Compensou pra caramba. Ganhou mais dois baúzinhos aí. Olha que coisa boa. Vamos sair rushando aqui e tudo mais. Vermelho já foi muito de boa. Já foi muito suave. E agora que tem esse cara do yellow aqui. Beleza. Matamos ele aqui. Aí tem outro cara aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Pera, 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 pera. Hum, hum. Boa. Eu acho que eu vou matar ele com fogo. Matei. Matei com fogo. Vamos comprar full gold aqui de novo, né, mano. Aproveitar que a gente ganha esses golds aqui com passe de batalha. Vamos deixando ela bem forte, bem poderosa. Ih, que se dane, velho. A gente vai pôr HP Suga 3 nessa conta aqui também, mano. Let's go, let's move. A meta aqui é a gente conseguir pelo menos um HP Suga 3, né, mano. Tem que conseguir, né, cara. Pelo amor de Deus, né. Deixa eu vir aqui. Boa, boa. Beleuza. Creuza. Ah, GG. O cara não morreu, velho. Jura? Que isso, cara. Tá, tudo bem. Eu acho que eu não vou conseguir chegar lá, velho. Puts, grila, brother. Tá. Eu acho que eu vou recuperar HP com esse cara. É, não recuperei. Calma. Boa. Beleza. Pera aí. Uh, 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 uh. Boa, boa, boa. Beleza. Ah, ok, ok. Calma aí. Vamos que vamos, cara. Eu joguei TNT no cara achando que ia recuperar HP, mas não recuperei. Ah, mano. Eu sou TNT, filha de uma mãe, velho. Tá, tudo bem. Vamos que vamos, galera. Vou ter que gastar gold aqui de novo. Mano, esses gold aqui vai rapidinho, velho. Vai, vai rapidinho. Vai igual ferro. Vai tudo rápido. Eu gasto muito mesmo. Ainda mais que eu jogo muita partida, né, mano. Ainda mais nessa conta aqui que a gente tem que jogar muita partida mesmo, né. Tipo, então, é basicamente isso, cara. Deixa eu vir aqui. Boa. Vamos tentar derrubar aquele cara ali. Meu Deus do céu. Meu nariz tá coçando. Mano, eu vou ter que comprar aqui para pente, velho. Por mais que eu já tenha comprado, né, velho. Eu fui muito burro, bro. Vamos vir aqui. Pera aí. Ai, meu Deus do céu, Bergson. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Toma, mano. Toma. Vai tomando. Vai tomando. Vai tomando. Vai tomando, parceiro. Você vai tomando. Vai tomando. Ninguém mandou. Ninguém mandou arrumar briga aqui, não, parceirinho. Ninguém mandou, não. Sai fora. Pera aí. Time aqui. Boa. Vamos lá. Pera. Vamos, 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 vamos. Boa, 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 boa. Cadê o cara? Aqui. Matei. Nossa, matei na picareta e dei crítico ainda, mano. Você tá louco, filho. Já foi embora. Já foi pro void. Morreu, parceiro. Morreu. Agora tem esse cara aqui também que tá... Ah, mano. Que cara chato, velho. Para de ficar pulando alto, velho. Ele pula muito alto, cara. Não, 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 não. Não, não, pera aí. Espada diamante. Hum, espada diamante, galera. Espada de diamante, velho. Nossa, não consigo bater no cara, velho. Que isso? What? Pera aí. Boa. Ok. Tá. Bora, 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 bora. Tá. Tá lá pegando fogo lá em cima. Ah, mano. Que tenso, hein, cara. Que tenso. Vou ser bem sério com vocês. Pegar esse cara aqui tá... Tá chato, velho. Tá chato mesmo. Pera aí. Mas ele não é tão bom, não. Falou, mano. Mano, meu crítico tá muito forte, velho. O que que é isso, cara? É que você tá maluco, mano. Eu vou começar a usar mais esse negócio de crítico até na minha conta principal, mano. Porque é muito forte. Dano de espada com crítico, cara, é gigantesco. Sério, eu fiquei assim, surpreendido mesmo, galera. Eu não tô brincando não, tá, mano? Fiquei muito surpreendido com essa parada, mano. Vamos aqui. Vamos ruxar aqui. E, mano, literalmente... Ah, é isso, cara. Eu tenho esse esparapente aqui. Então, toma aqui pra esse cara aqui. Boa, já foi. Belezinha. Aí tem outro cara, mano. Que tá onde, velho? Ué, eu jurava que tinha player aqui, cara. Não, eu jurava mesmo que tinha player aqui, cara. Agora, sério, de verdade. Ah, tá lá, ó. Tá no meio, tá no meio, tá. Eu não vou usar flash pur, não. Porque senão eu vou gastar à toa. Dá pra gente correr aqui pro meio aqui, de boa. Calma aí. Vamos que vamos, vamos que vamos. Bora, 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 bora. Aê, belozita. E, mano, o cara tá ali correndinho. Toma! Errei. Vamos vir aqui, cara. Vamos comprar essa parada aqui também. Bota as ninjas e vamos atrás daquele cara do azul ali. Acho que vai dar tudo certo. Tô, amigão. Valeu, mano. Mano, tamo junto, cara. Boa. É isso aí. Opa. Opa. Deu TP. Deu TP. O cara tá com um TPzinho. É, então beleza, mano. Vai ficar um TPzinho. Beleza. Ele deve ter colocado um clone dele em algum canto do mapa aí pra ele sempre se teleportar e tudo mais. E a bússola tá apontando pra minha ilha, cara. Tem gente na minha ilha causando terror lá, velho. Causando a treta, tá ligado, meu amigo? Mas eu não ligo, meu amigo. Eu não ligo que a gente vai ganhar essa partida aqui, galera. Vai ganhar mesmo, velho. Vocês não estão entendendo, mano. Eu tô no pique do pique. E o cara tá lá. Tá lá de novo no yellow, né? O cara do azul. E ele colocou um clone de novo. Então tá, mano. Boa, vamos lá. Pera aí. Beleza. Você acha que você vai voltar aqui? Não vai não, parceiro. Boa, beleza. Matei. Usou o parapente. E toma, mano. Ai, caraca, velho. Toma, mano. É nóis. Boa, beleza. Tá. Ai, cara. Que maluco chato, velho. Não queria estar tendo que fazer isso, mas... É a vida, velho. Pera aí. Deixa eu vir aqui. Boa. Tá ali, ó. Tá ali, menino. Boa. Pera aí. Calma. Uou. Pera. Tá. Cadê ele, mano? Tá aqui em cima, ó. Ó. Tá por aqui, galera. Ele tá invisível. Ele tá invisível, cara. Tá. Tem um cara na minha ilha também. Eu vou lá matar esse cara. Ah, não. Só falta esse cara. Ele foi... Ué. Caraca. Ele morreu? Sei lá o que aconteceu, velho. Como o cara deu TP tão rápido, mano? Acho que ele deve ser o outro cara do azul. Não é possível, velho. Meu Deus. É outro cara. É outro cara. Mano, o maluco ficou tão em choque de mim que ele meio que, sei lá, se matou, cara. Vamos dizer assim, tá ligado? Não sei. Eu vou pular aqui com o meu parapente aqui mesmo. E... É isso aí, velho. Vamos que vamos. Vamos pegar esse cara aqui. Boa. Fechou. Belezinha. Não tem mais parapente, mas tudo bem. Vamos que vamos. Taca a bola de fogo ali na slime dele. E... Tchau, tchau. Uh. Matei. Boa. Ganhei quebra-cabeça também. GG, galera. Duas camas, três equipos. Jogamos muito. Galera, não aguenta, mano. Tem que gastar chave aqui, velho. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vim aqui, ó. E abrindo tudo mais. Jogamos outra picareta ali. Olha que top. E é isso, mano. Basicamente, vamos gastando muita chave aqui. Muita coisa legal. Tipo, cara, compensa muito comprar o passe de batalha, velho. Cê é louco. E nesse aqui, outra partida. Vamos que vamos, mano. Na moral, velho. O passe de batalha compensa comprar muito, galera. Dá mais, tipo, conta nova, assim. Tá ligado? Vem muita coisa, velho. Muita coisa mesmo. Bom, vamos vir aqui, então. Fazer as paradas aqui, nossa, aqui. Pra gente rushar pra caramba aqui no Block Man Go. O cara, fazer as ferramentas. Fazer as paradas todas. E é basicamente isso, né, velho? Eu tô no pique do pique, mano. Vamos sair rushando aqui pra caramba. Já colocamos proteção de obsidian ali na cama. Somos imorríveis agora, né, mano? Então, basicamente, vai ser top. Tamo com a Gapessuca, Zv2. Tá zica do pântano. Tá maluco. Vai tá online. Ah, moleque. Ó o vermelho. Ó o vermelho aqui, ó. Sem proteção na cama, cara. Que faz, hein, vermelhão? Bom, vamos lá, galera. Vamos lá acabar com eles aqui, então. Pera aí, time aqui. Ah, boa. Time pra cá nesse aqui também, beleza. Já foi pro Vysons. E outra aqui, ó. Outra aqui, ó. Pera aí, a gente vem aqui. Uh, esses caras são fortes, hein? Pera aí. Boa troca. Ok, tá. E... Boa. Boa. Beleza. Toma. Boa. Double kill, parceiro. Double kill. Double kill, moleque. Esqueça tudo. Eu preciso vir aqui, cara, e comprar também armadura, né, velho? Já tô sem armadura aqui, então vamos que vamos. Vamos seguir rush aqui. Mano, já levei os caras muito de boa. O vermelho não tancou, não, mano. O vermelho não tancou, não, maluco, não. Ó, senhor Pedro, mano. É isso aí, parceiro. É a continha nova do senhor Pedro, moleque. Esqueça tudo. Tão falando que é fake, mano. Não é fake, não, parceiro. É a conta nova. Aqui é a conta nova. Esquece, esquece, esquece. Boa, vamos que vamos. Basicamente, vamos pescar o meninão, tá? Um já foi pra vala. O outro tá aqui protegendo a cama. Eu preciso, mano, quebrar. Pera aí, beleza. Ok, ok, ok. Pera aí, 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 pera aí. Ô, nada, eu tô. Pelo amor de Deus, cara. Não, 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 não. Que ódio, velho. Que raiva. Eu vi aqui o passo de batalha. O que a gente vai ganhar agora? Ganhamos chifre. Mano, literalmente quero juntar mais sense aqui pra gente conseguir pegar esse machado fusão. Vai ser muito da hora, galera. Muito da hora mesmo, juro, mano. Deixa eu vir aqui, aqui, aqui. Nossa, já tô gastando tudo nos minérios, mano. Você é louco. Ah, galera, gasta mesmo, né, mano? Não tem o que fazer, né, cara? Essas paradas, assim, gasta normal mesmo, velho. Tipo, muito, tá ligado? Bom, vamos que vamos. Vamos que vamos, filho. O pai tá online. Meu pai tá on, muito on. Tá ligado, meu irmão? Vamos aqui, vamos. Vamos pra azul. Vamos ganhar lá do azul. Pera aí. Calma. Boa. Nossa, já deu um crítico, mano. Mas um crítico ali, velho. Gigantesco. Opa. Uou, bro. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Calma. Ó, para, para com isso. Caraca, vocês são muito bravos. Pera aí, a gente vem aqui. Nossa, velho, me ferrei, me ferrei. Caraca, galera, tá? Vamos lá de novo. Vamos vir aqui, aqui. Não vou comprar botasinhas agora, que tá gastando muito. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou tirar isso aqui, né? Eu vou colocar essa parada aqui e bora que bora, velho. Vamos ruxar, vamos ruxar. Temos que ganhar isso aqui, pessoal. Então a gente vai ganhar isso aqui. A gente vai vencer. Vai dar tudo bem com nós, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar explodir de novo aquela parede lá do azul. Tipo, muito, tá ligado? Pera aí, vamos que vamos. E belezinha. Ok, tá? Boa, joguei ali minha flash pur. Deixa eu vir aqui. Boa, galera. GG, mano. Bora lá, bora lá, bora lá. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Boa, boa. Não, 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 não. GG. Boa, galera. Conseguimos matar um cara aqui já. Ó, 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 ó. Ó, ó. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não, 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 não. Mas eu acho que eu vou matar. Eu acho que eu matei no fogo, hein? Matei no fogo, fi. Matei no fogo, eu acho. Boa. Vamos vir aqui, comprar isso aqui. Bora, bora que bora. Ó, um green aqui do meu time. Então tá tranquilo. Tamo jogando bem, quase que eu caí no fogo de mim. Meu Deus do céu, cara. Na moral, mano, acabei com todos os meus gols dia do passe de batalha, mano. Tá, tudo bem, cara. É isso aí. Ó os caras. Vai, Pedro. É isso aí. Vai, senhor Pedro, moleque. Vai, senhor Pedro. Paitaon. Vamos que vamos, mano. Meu Deus, quem eu não matei no azul, deixei sem vida, mano. Isso eu tenho razão, assim, mano. Eu tenho, mano, muito, muito fatos. Comprei aqui TNT e, mano, basicamente eu já vou sair ruxando muito louco. E aí, alô? Toma. Vai tomando, parceiro. Vai tomando. Porque a parada vai ficar louca pro lado dos seus agora, mano. Vamos desproteger eles, né, mano? Essa parada. Essa é a dica minha aqui, né, cara? A gente tem que desproteger eles e deixar a cama lá aberta, mano. Pior que eu já devo ter dado uma destruída grande ali, galera. Comprar os itens aqui. Vamos sair ruxando. Vamos que vamos. Essa partida aqui tá muito difícil. Mas a gente vai conseguir ganhar, pessoal. Vai conseguir ganhar. Fica tranquilo, fica tranquilo. A gente sempre ganha isso aqui, cara. Não tem como a gente perder, não, mano. Olha lá, tipo, causei um desastre lá na ilha deles. Mas, ó, eu posso vir aqui de novo e jogar TNT lá de novo. E... É isso, velho. Pera aí. Boa. Pera aí, galera. Vamos lá. Pera. Calma. Não. Ai, que raiva. Pera aí. Boa. Me tranquei. Calma. Boa. Ah, o cara papou minha cama. Mas tudo bem. Tudo bem. E aí, mano, de boa? Falou pra você, cara. Falou, falou. O cara do meu time papou a cama, cara. Mas é a vida, né? Lá vida, lá vida. Vamos comprar agora aqui nossa armadurinha completa. GGzinho. E... Ok. Falta levar os azul e falta também levar dois do time do amarelo. Mano, que partida louca, velho. Vamos comprar buço aqui, galera. Ele sai apontando pra tudo que é canto, velho. Esse cara tá lá em cima, ó. Olha lá, dando trabalho, ó. Pera aí. Toma. Boa, matei. Vamos apontar a bússola. Tá indo pra Ilha do Azul. Então, o cara deve tá lá escondidinho. Pessoal, na moral, mano. Deixa muito like nesse vídeo, cara. Tô amando jogar nessa conta. Vocês estão percebendo que eu tô tendo emoção. Aquele... Aquela vontade mesmo de jogar, velho. Tá muito legal jogar aqui, cara. De verdade mesmo. Então, o seu like me motiva muito, 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 cara. Vamos lá. Vamos vir aqui. Ó. Deu um crítico do caramba nesse cara. Nossa, deu outro crítico. E, mano, não dá, parceiro. Não dá. Não dá. É que ele é muito mais forte que eu. Mas, mano, só com crítico ali eu quase matei esse cara. Só com crítico ali eu dei trabalho pro maluco, parceiro. Só com crítico, né? É, meu amigo. Senhor Pedro não tá pouca coisa no joguinho, não. Parcerito, meu. Boa, galera. Vamos vir aqui. Belezinha. Toma, mano. GG. Mais uma peça aqui. Cavaleiro Dourado 2, mano. Você tá maluco? Level up. GG. O P de level. Level 6. Liberamos, acho que, mais um slot de runa. E agora sim dá pra gente ficar muito mais poderoso. Galera, vamos equipar, mano. Literalmente, cara. E agora, mano? O que a gente pode equipar aqui? Eu vou equipar a espada, né? Literalmente. Aqui, velho. Eu não tenho proteção. Então dá pra gente equipar alguma coisa aqui. Vamos equipar, tipo assim, força, crescimento, aumenta a vida máxima. Vamos colocar esse crescimento aqui. Aqui, literalmente, dá pra gente nascer com ferro, gold, né, mano? Valente. Tipo, vamos colocar o de gold, então, né? Já que é legal também. Aqui dá pra gente colocar mais um Shura. Então é isso, cara. Já fiquei aqui. Level 53, hein, velho? Você tá maluco? E é isso, cara. A gente vai ganhando mais runas e mais runas. E vai ficando muito mais poderoso aqui no joguinho, tá ligado? Então é basicamente isso, pessoal. Lembrando que essa espada aqui pode logo, logo, ficar uma espada 3. Essa aqui também, né? Logo, logo eu vou ganhar mais uma level 3. Então, mano, vai aumentar muito meu nível de runa. E eu tenho aqui coisa pra abrir, mano. Boa. Vamos abrir aqui. GGzinho, hein? Mano, é isso, galera. Basicamente é isso. Ó, completei isso aqui, completei isso aqui. E aí a gente consegue ganhar esse arco aqui muito louco. Mas é nóis, galera. Curti muito comprar passe de batalha nessa conta. Compensou pra caramba. Ganhamos muita coisa. Ganhamos até capessuga level 2. Você tá maluco?